Quanto tempo o coração É sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Em revelar ao mistério Quem tem a fé E quantos segredos Traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza Nem diga um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte E quem sabe dizer onde a felicidade está Com as não ouço falta war na vida Emnia E quem tem amor na vida Não sabe quem vai levar